A capa da edição 168 da Revista Oeste é assinada por Silvio Navarro. Com o título Triunfo da Indecência, o texto afirma que a imagem de José Dirceu ao lado do advogado Cacá em Paris é um retrato fiel da política brasileira de hoje. Acompanhe um trecho na voz de Daniel Vidal. Nesta semana, o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, compartilhou uma foto que ilustra perfeitamente o que está acontecendo no Brasil. Ele aparece sorridente ao lado do ex-deputado José Dirceu fazendo um L com a mão esquerda, numa referência ao gesto que marcou a campanha de Lula. Além do deboche, a cena é repleta de simbolismos. O principal deles é que, não fosse um indulto natalino concedido em 2015 por Dilma Rousseff e referendado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, José Dirceu estaria preso, e não na França. O também ex-deputado Daniel Silveira não teve a mesma sorte. Dirceu, aliás, detém um passaporte novo e hoje pode viajar pelo mundo. Bom, nós temos o privilégio de ter o autor dessa belíssima matéria de capa aqui conosco no estúdio. Boa noite, Silvio Navarro. Parabéns pelo excelente artigo. Queria te perguntar o que mais você pode destacar dessa matéria que ilustra a edição 166 da Revista Oeste, que já está no ar no site revistooeste.com. Privilégio é meu de dividir a bancada com vocês e com quem está aí do outro lado da tela. Uma ótima noite. Boa noite, Paula. Mestre Augusto Nunes, querida Ana Paula Henkel. Veja, Paula, essa imagem, se a gente puder, inclusive reexibi-la, para que... É uma imagem difícil de encarar, né? O pagador de impostos no Brasil, aquele que não deve nada para a justiça, nunca foi condenado, nunca foi denunciado, quando vê, quando olha para essa cena, ele sente uma certa repulsa. Acho que isso é natural. Mas é a imagem, a nossa capa intitulada A Festa dos Impunes, é a imagem que mostra o que virou, né? Que retrata fielmente a política brasileira nos dias de hoje. E ali está o advogado Cacai, que nós já falamos ao longo da semana, e José Dirceu. Como na nossa locução já trazia informação, Paula, não fosse um indulto de 2015 concedido pela ex-presidente Dilma Rousseff e referendado pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, José Dirceu teria passado muito mais tempo na cadeia. Não estaria, talvez, na França hoje. Não poderia usar as redes sociais, se quiser. Detém um novo passaporte, aliás, para viajar para o exterior. Essa graça, esse indulto, que foi retirada do Daniel Silveira, por exemplo, também um símbolo dos novos tempos. Deltan Dallagnol, um símbolo de um tempo em que no Brasil se combatia a corrupção, não tem mandato. Mas muita gente que estava trancafiada, condenada, por exemplo, como Sérgio Cabral, há 400 anos de prisão, pode ir à praia livremente. 1.045 brasileiros, e esse número pode ser atualizado, ele é maior já hoje, porque essa reportagem foi escrita ontem. Já passa de 1.100 brasileiros que se tornaram réus por conta do dia 8 de janeiro. Aí vocês vão dizer, por que o Silvio novamente vai dizer, nós não compactuamos com cenas de vandalismo e depredação ocorridas naquele dia? Nós repisamos isso sempre, porque, para que ninguém recorte um pedaço da nossa fala, por exemplo, para dizer que nós apoiamos qualquer ato golpista. Não, pelo contrário. Mas é impossível que 1.100 pessoas que estão nessa situação usando uma tornozeleira eletrônica, foram responsáveis por aquela tarde que terminou de uma forma que ninguém gostaria. Então, Paula, veja, o Cacai, ele advogou para 17 réus da Lava Jato. Mais de 50 governadores, dois ex-presidentes, ministros de vários partidos. É um antilavajatista declarado, pode caminhar livremente pelo Supremo Tribunal Federal e outras cortes superiores, como poucos, mas também como ninguém, usando bermudas. E se deixou fotografar usando bermudas. E ao lado dele está José Disseu, que dispensa qualquer outro comentário. É isso que o Brasil virou, é isso que o Brasil virou depois que o STF firmou um consórcio para governar o Brasil com o PT, cujo presidente foi reabilitado juridicamente, mas não foi, mas não é inocente. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazidi para dar uma breve explicação sobre o assunto, doutora. Silvio, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor, é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação. E aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronops, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronops que ajudam no processo da inflamação. E isso atenua as dores clônicas. Então além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar, do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2, que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso pessoal, 0800 291 1010.